Tá vendo aquele edifício, moço? Boa noite! Boa noite! Hoje no Jornal de Sessão do Campo, teremos o seguinte reportagem sobre uma olaria de tijolos artesanais. Essa olaria, nós fomos ao local, o objeto é o tijolo, e fizemos a filmagem, vamos fazer a leitura de alguns textos informativos, pode dar início aí. O óculos da economia, quando vamos medir o gasto de energia na fabricação desses tijolos coloniais, gasto zero, pois toda a terra é trabalhada com a ajuda dos animais. Nesse caso, os cavalos são uma grande força para mostrar o barro. Esse trabalho é puro artesanal. Não podemos negar a solução oferecida a uma população enorme. Haja visto que vai oferecer para muitas famílias em conforto que esses tijolos vão oferecer em qualidade de vida, pois um a um vai transformar em grandes paredes, que vão se transformar em grandes e pequenas ou pequenas obras. Dependendo do projeto de cada pessoa ou família, esse projeto vai se transformar em lares, casas, noção ou em simples barracos. Porém, essa fabricação não polui, não deixa lixo, de resíduos, tudo é muito ímpar. Inclusive, quando está pronto para ser distribuído, são entregues em carroças, movidas para ação animal. Quanto à produção, não há interesse em produzir muita quantidade, pois não possuem um carro para estocar, igual o pão, pois o estoque fica na mata. E então, se deixar por vários dias, existe uma grande chance de pessoas roubarem os tijolos já prontos para serem usados. Sem problemas com o lixo, todo o material usado é incinerado. Quando se inicia o processo de queimar os tijolos, então não sobra lixo. Temos um saldo positivo quando observamos a possibilidade de montar uma fábrica de tijolos artesanais em qualquer parte das áreas rurais, pois não precisa de energia elétrica, basta ter água e terra e vontade de trabalhar, sendo dispensado um plano de logística com um complexo de muita pesquisa. Observando a natureza e a maneira como tudo nela se relaciona, os nativos da floresta e o homem do campo, da área rural, conseguem manter o verde, preservar a floresta, preservando a tradição das famílias, das comunidades, que lá vivem, se sustentando com a produção e venda dos tijolos artesanais. Tudo isso serve de exemplo quando a responsabilidade socioambiental e de contribuir para a conservação dos patrimônios natural e cultural brasileiros. Em todo esse processo, podemos observar que há um envolvimento entre o homem e a terra, produzindo os tijolos em uma perfeita harmonia. A reportagem deu hoje do Jornal Educação do Campo. E vamos às fumagens das margens da nele. O Jornal Educação do Campo é o Juventus, aqui que é retirado o barro, onde eles levam para lá, que o cavalo trabalha, vai até o meio-dia trabalhando aquela massa, amassando a pata de cavalo, e é daqui que é retirado o barro. Faz quanto tempo que vocês trabalham com tijolos? É de geração de família em família. Vem passando de pai para filho, ó. Essa terra eles trazem lá do arroio, bem na beira do arroio. Eles trazem com o carrinho de mão. Isso aí é o carro deles, ó, que eles trazem o barro. Aí retira o barro de lado o arroio, joga a palha de arroz em cima, e com as patas dos cavalo eles vão amassando a terra, preparando a terra. Da onde vocês retiram a palha de arroz para... Aí vocês têm que comprar ou eles dão? Eles dão. Carrinho de mão, de madeira, rústico, que eles trazem o barro dali, que já está preparado. O barro que foi amassado pelos cavalos, pelos animais, é trazido no carrinho de mão. Até vou ver se pesa muito. E aqui é a forma que ele faz o molde, com a mão mesmo, artesanalmente mesmo. Aquela outra parte ali, é os tijolos que já estão secando. Maciço. Já está sendo colocado assim para ir secando. Mas nós, cada largada que dá, sai quatro tijolos. Cada vez que cortado, é quatro tijolos que saem da forma. Antes se ocupava uma com dois só, mas tijolos agora se ocupam adequados. Bom, estamos aqui com o seu Gilbencio. Ele que começou, ensinou os filhos a trabalhar com tijolos. Agora o seu Antônio vai nos mostrar aqui qual é o processo de ficagem do tijolo. Aqui é o forno que eles utilizam. Ele é todo feito manualmente. Lá nos fundos nós temos o filho dele trabalhando a massa. E agora o seu Gilbencio vai nos falar um pouquinho como é que é o trabalho dele. E depois que pede cedo o tijolo, nós botemos aqui no forno. Olha o buraco aí, seu Gilbencio. Depois vai o fogo. Cuidado aí atrás. Aí coloca o tijolo e o fogo vai em cima? Não, o fogo vai embaixo. Ah, embaixo? É, primeiro nós temos que botar a tapa. Depois que ele esteja encornado, nós botemos essa tapa. Então é um forno só. É um forno dividido em duas partes, então? É que encornemos só essa boca para o sorvete. Ah, então tá bem. Aí é a queima. É. Essa parte de queimar o tijolo é a última etapa. É a última etapa. Ah, e quanto tempo ele fica queimando, seu Florencio? Ele fica uma noite. Ah, uma noite toda queimando? Ah, então custa para aquecer e para ficar no ponto de usar para trabalhar, né? É. Então ele vai mais ou menos a noite inteira. É. Ah, então essa aí é a etapa final já, né? Aí vocês estão vendo aí já o forno aceso, com lenha, com o resto de madeiras, com os cascalhos de arroz, casca de arroz, essas coisas que sobram, para fazer a queima dos tijolos. Então tá aí já a última etapa é essa aí. E aí estão os tijolos. Seu Florencio dando uma demonstração aí. O material que sobra, que vai encontrando, jogado nas ruas, ele vai usando como combustível. Que é resto de madeira, caixa de tomate vazia, até móveis que já são jogados no lixo, ele recolhe e usa para fazer tipo combustível, para fazer a queima. Até o sofá tem aí tirado na rua, que ele junta para fazer o processo de queima dos tijolos. Essa aí no fundo, aí ao fundo nós temos a serrilha, que é usado para fazer a queima dos tijolos. Isso aí é, essa serrilha aí é, vocês conseguem na serralheiria, né? É resto, né? Refúgio, né? Vai para o lixo, em vez de ir para o lixo vem para cá para servir de combustível. Tá aí a serrilha. Lá no Paraná, eles chamam de pó de serra. E no Rio Grande do Sul, eles chamam de serrilha. É esse monte que tá aí, a serrilha. Com os restos de entulho, palha de arroz, entulhos, madeira, combustível para aquecer o forno, para fazer a queima dos tijolos. Aí o processo final. Bom, amanhã nós viremos aqui de novo, nesse local, aonde o Sr. Juvencio vai nos mostrar outros processos da terminação do feitio do tijolo. Aí tá o Sr. Juvencio, com uma amostra do tijolo, dois tijolos, pronto já, depois, após a queima, e muda de cor, fica meio avermelhado, assim, cor de telha, assim. E é um tijolo que fica bem rígido, um tijolo firme, maciço, um tijolo rústico, onde vai ser usado nas construções, casas, muro, mansão, até barraco, e precisar fazer a construção, tá aí, os tijolos prontos. Após a queima, já estarão sendo oferecidos no mercado, entregas de carroça. que eu ajudei a fazer.